Não pede desculpa pro corte, pô. Ó, Polônia é ponta. Ó, ó, escuta aí, caralho. É Polônia é ponta, véi. É provavelmente Tower Rush, tá? Ah, vou matar ele. É, mas se for lá no... Se for lá no lado do Bruce animalesco, lá não vai matar, não. O cara vem enfiar a torre no rabo do Bruce. Aí eu vou gostar. Hum, que delícia, né? Meu Deus do céu. Hum, que... Pra mudar a cor é só da OTG. Ué, mas às vezes o cara não quer que todos os aliados fiquem de uma cor e os inimigos fiquem só vermelho, né? Eu, particularmente, acho uma merda. Eu posso tomar pra todo colorido, porque eu sou um cara colorido. Escruto pra caralho esse modo da OTG, velho. Se fuder, cara, não dá. Por exemplo, eu era de restart, por exemplo. Hoje já curso. Eu adoro colorido. Cara, a cor cinza é realmente uma merda, velho. Se fuder. Ah, eu gosto. É, e agora ela fica preta quase no mapa, né? Antes ela ficava branca mesmo. Cara, é a branco, né? Nossa, velho, é horroroso. É a branco homo, né? O branco mais branco, tá ligado? Isso. Ou será que era o branco assi e tudo branco fosse assim? Existe assi ainda? Não faço ideia. Eu acho que eu nunca mais vi, cara. Eu moro com meus pais, né? Então você deve saber que eu não lavo roupa, né? Eu só lavo louça. Existe sabonete assi? Tem alguns, vários sabonetes, sabões, sabões, sabões em pó que eu nunca mais vi. Ariel. Tem o nome da Ariel? Nunca mais vi. Ariel era top. Nome da Pequena Sereia tem que ser top. Eita, valeu pelo sub, Red Kill. Grande Red Kill. O cara chama Eric e é ruivo. Muito incrível isso. E eu não peguei a referência quando me falaram por que isso era incrível. É o Eric ou Vermelho, velho. Não, é o Eric Caruso. O nome do Caruso no Todo Mundo Dê Coisa é Caruso? O cara tá batendo no meu muro, é isso? Polônia, né, velho? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Ele tá batendo com o que no teu muro, velho? Com o quê? Onde que tá essa merda? Ele tá de pol... Ah, ele já vai passar feudal, velho. Ele vai passar feudal e vai ter troca a torre. Ah, ele vai... Ah, ele vai ter drop a TC. Ah, tá. Mas ele vai ter que passar, né? Ué. Eu não entendi nada. Faz o luz, era... Não sei. O negócio é nosso esperar também, né? Já fiz, já. Vamos tomar a luz. Ah, cara, o cara vai dropar a TC, velho. Vai tomar no cu. Que coisa de filha da puta. Mano, mas por que você não continuou com os aldeões lá, velho? Vai passando murelezinha. É... Paliçadinha. E já vai passando paliçadinha em volta do teu TC lá. Relaxa a bisteca aí. Cara, já vai fazendo isso, senão você vai se fuder, velho. Você vai se fuder. Ah, e aí, ó. Me distraía, perdi o view lá ainda. GG. Ô, Diego, acabou, velho. Perdi o view lá. Não, perdi o view lá no board. Fui olhar... Fui olhar a porra do negócio lá na base do outro e perdi o view. Ei, cara. Não pode distrair. Eu fiquei olhando lá, velho. Caralho. Ainda bem que trabalha mais rápido o TC desses mano persa aqui. Só bota mais a... Mas já tem uma pedra na madeira, que senão vai se faltar. Quantos viraginos ele tem parado ali fazendo isso? Ah, ele tem o dobro que ti, né? Ah, então tá bom. Deixa ele. Ó, tem um view parado. Repara a casa. Repara a casa. Repara a casa, velho, hein? Vamos atrás, Scott. Opa. Ai, caralho. Meu Deus, meu Deus. Vou perder view. Ah, que bom que eu fiz mesmo. Cara, vai logo o feudal pra tu fazer torre, Bruce. Bem, relaxe. Vou se defender. Fazer isso na minha vida. Tô fazendo isso na minha vida. Salão. Memor. Memor. Supô. Amodê. Mari. Coluvi. Jampão. Supô. Ah, eu não entendo qual o propósito de jogar assim. Tem um... Você botou mais, viu? Não tava tancando lá. Já tô chegando com o view. Ele veio pro scout, mais scout. Tô ligado. Não é melhor você fazer uma paliçada, meia atrás ali, Bruce? E daí, tipo... A paliçada vai fazer o quê? É que, sei lá, talvez você já... O paliçado, ele não consegue bater com o view. Ele não consegue bater com muito view, cara. Ele consegue bater com, tipo, dois view. Aí você repara, vai reparando a paliçada. Faz sentido, né? Mas é que tá tão fácil definir assim. Acorda. Eu tenho até medo de mudar. Acorda, toma. Acorda, toma. Acordo, acordo. Acorde? Oi, abre o portão. Acorda, toma. Passa daqui no portão. No gate? Tá. Será que se ele continuar fazendo isso, ele não vai ser o down nunca? Não. Ele não vai. Cara, quem é que me notou aqui, velho? Foi o Pockett? Foi o scout do outro. Esse amarelo aí. Que bom que eu tenho um Pockett, né? E ele vai fazer de tudo por mim. Exatamente. All right. Cara, sabe que tu pode... Pega o Pockett dele. Isso aí é scout com mano, Zezão? Como que eu vou pegar essa porra? Ah, não. Ignora então. Porra, velho. Pelo amor de Deus, hein? Esse é o CUT. Vamos no Pockett. Esse é o CUT. Sabe o que seria legal, Bruce? Ah, mas vai dar merda. Se tu, tipo, tirasse um view pelo lado e botasse um muro de pedra, tá ligado? Nossa, ia ser muito bom. Mas ele vai quebrar muito fácil. Eu vi. Por que tu não avisou então? Não, eu vi que você tava fazendo merda, não deu tempo de avisar. Ô, Borver, o que é isso? Hã? Você não pegou o Borlão. Puxa o Borlão, puxa o Borlão. Puxa o Borlão dele, Diego. Mata o Borlão dele. Aí, ó. Boa! O cara aqui, o melhorzinho é dos caras... O mais ruimzinho é dos caras aqui. Ô, toma, acorda, filho. O que que você quer, velho? Presta atenção. Como que... O que que morreu ali? Vou pôr o scout. Olha lá, agora tu sobe a torre, e ele não vai conseguir pegar o Borlão. Tem remoto, tem remoto. Tá jogado agora, velho. Olha! Agora ele vai fazer a torre. Não, mas tu já... Continua subindo a torre. Subiu uma pra trás, pra ele não ter... Pegou outra aqui, bota uma aqui logo, ó. Ah, tu não tá pegando pedra, né, Bruce? Ah, tá pegando agora, beleza. Não. Tio viu pra dentro. Aê! Aê! Agora sim! Olha lá, ó. Hahaha! Mais, 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 mais. Ah, ele abriu, velho! Dá-lhe, 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 dá-lhe. Ah, se foder. Ah, aquele ali se fodeu, velho. Ah, não acredito, cara. Boa, Diegão. Ah, mas aqui eu vou morrer rápido, 10 por causa do cara, né? O ponta, né? O ponta já vai subir, já, é verdade. Mas você atrapalhou pra caralho, ele. Isso que tá valendo. Cara, 3 TC's, logo mais encomendado o quarto. Mas esse daqui antes, né? Opa, housed, né? Pra variar. Mas o TCzinho vai subir ali, já vai dar uma boa. Vem, pulis. Vem, 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 vem. Corrida de defesa dele lá. Tira, Diego. Tira, Tazul. Tira, Tazul. Não vai dar boa, não. Tira, 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 Tira. Você tem os prédios? Tá demorando. Não, eu acho que tá dando um lagzinho, tá ligado? Clicando pra qual era? Não, tô clicando fazer as coisas e não tá fazendo. Ah, entendi. Acho que é um... Não? Negocinho, irmão. Ah, tô fazendo aqui e não tá fazendo, tá ligado? É o lag, não tem jeito. Jiguito, o que que você quer? Você quer que eu... Você quer que pause? É bom. Deixa eu ver se... Olha, eu mandei mensagem, tá demorando pra chegar aí, ó. Toma. Que? O cara já tá com um castelo lá, ele vai meter petardo. É... Consegue meter umas mangonelas? Mango? Ah... Tipo, duas mangonelas ou assim? Tá, eu vou mandar dois, viu? Eu vou mandar dois, viu? Não tá indo. Ponto difícil. Ah... Olha, eu tô mandando mensagem pra vocês e não tá indo. Ih, Segat. Todo bugado e todo xexelento, hein? Acho que vai cair aqui. Ah, Segat. Na moral, velho. Alright, alright. Na moral. Ó. Caralho. Depois de um sofrimento desse todo aí, hein, Bruce? Que? Sofrimento nada. Tá de boa, pô. É, gostei. É, gostei. É hippie mesmo. Ah, bora dali aí, né? Pô, eu tô tão bem aqui. Vocês tão louco? Eu tô clicando castor, seus malucos. Seus malucos. Cês são tudo malucos. Agora foi, hein? Aeee, voltou. Vai, vai, vai. That's alright. Alright, bora lá. Corre, bora. Mata esse espato. Alright, WTF. O Dully. Vai, vai. Vai, vai. Vai, despausa aí. Começa a jogar de uma vez? Vai. Eu só tô esperando o Segat vir, cara. Pois você já morreu. Brincadeira. Não, eu morri. Fala a boca. Fala a boca, que pânico do caralho. Mas se tu tá indo ao castelo, eu acho que não é melhor eu... Vou soltar. Vou soltar. Esse filha da puta não tão respondendo. Olha só se vir aqui. São três torres só, mano. Cê vai ver aqui e acaba com tudo. Pô, o Isavo tá com army. Aí, vai. Três, dois, um. Soltei. P6 tá com army. P6 tá com army. P6 tá com army. Sem liga. Tô mandando os view aí em cima, Diego. Onde cê quer que eu faça? Dentro da base aqui. Tá. Cê quer deletar aqui pra eu passar rapidinho? Quer deletar? Pra eu entrar aqui? Não. Só do lado de fora aqui, cara. Pode vir aqui, velho. Duas manganão. Caralho, Cortes. Cê é meio... Cê é ansioso. Cê tem... Cê sofre de ansiedade, amigo? Deixa o cara fazer torre, mano. Ó, tá vendo? O cara tá com... Quantos view? Um milhão de view ali. Deixa o cara se puder com as torres. Eu não consigo fazer. Ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho ferraria. Não, pera aí. Por que que eu não consigo fazer? Ué, eu consigo fazer sim. Meu Deus, que me mal, velho. Não, tô fazendo sim. Tô fazendo sim. Ué, achei que... Que engraçado, cara. Achei engraçado que eu não tava conseguindo. É, corta essa carinha aí, filho. Por isso que eu mandei dois view já. Esse cara... Esse mano vai fazer petardo, velho. Sim, por isso que eu tô com esse monte de muro aí, né, fui. Clica aí, ô, toma. Cê clicou? Boa. Uhum. Eu vou puxar mais um TC. Tô bumando ainda, pô. Ela acha que eu tenho pocket, pô. Cês tão em choque, cara. Meu pocket é pica. Ó, é. Cida a tua base aí, tá? Petardo, chegou petardo. Tem que cobran, velho. Onde é que tá o petardo, tu viu? Já estourou, já. Ó. Ó o castelo. E as torres não conseguiram matar nenhum villager do cara, impressionante, né? Ah não, é castelo. Mangoneu, manoneu, manoneu. É, sim, sim, sim. Tá vendo? E aí, cuzão? Tá vivo? Tem que fechar lá. Manda ele vir agora. Tem a 5, ele matou um. Vou ficar mandando pra ele matar lá, pra fazer briga de todo. Deleta pra passar, deleta pra passar. O que que eu passar? O muro, o muro pra passar por aqui. Não, não, deixa eu ir, tá louco? Como que eu vou impedir o castelo dele lá, Zezão? Segate. Ele deve fazer um castelo aqui, ó. Vai, dale, dale, dale. Tem um petardo. Vai. Ele vai matar meus bagulho? Com certeza. Ai, fudeu. Tem que separar aqui. Perdi, perdi as mangos. O castelo vai subir. Ah, o castelo vai subir, cuzão. A partida dele tá lá do outro lado antes. Vai subir o teu castelo lá. Já era. Mas eu vou fazer mais uma mangos ali, já. Pra vir das dúvidas. Puta, meu Deus, coitado. Tem que ir imperial agora. Já tô puxando carroça, já. Carroça? Carroça? É a carroça de... 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 fazenda, véi. Tem que ir aqui, mano. Tem uns arqueirinho aqui, só pra... Tem que tá pescar assim dentro. Aqui você tá coletando pedra no meu... na minha base, ou, cuzão? Por quê? Por que eles tão fazendo isso, cê? Meio meio escancarado, isso, né? Por quê? O que é o padre dele aí, ó? Ai, meu Deus do céu! Ai! O foda vai ser esse roxo, tá? Esse aí vai ser um problema. Ele tá de que é o roxo? De eslavos? Ele tá de... ele tá de foda-se. De eslavos, cara. Ele tá de foda-se. A gente não tá incomodando ele. Não, mas... Ele vai boomar na moral. É, o meu vai cair aqui. Ele tá aqui com... Step Lancer, tá? Tá de boa. Step Lancer? É... clique aí, tá? Boa. Tem que ficar aí também. Desculpa. Memo. Salão? Memo, memo, memo. Fazer uma tc só, viu? Segate. Eu quero ir logo. Ele vai em ti ou... Toma? Ele vai em mim com o quê? Com o quê? Com o que? Com o que? Com o que? Com essa porra aí desses carros. Eu acabei de falar que o cara tem step Lancer e tem mais um... o ponto. Cheio de petardo, né? Do outro. Oi, Nicolas. Oi, Lucas. Oi, meus amiguinhos. Amiguinhos. Amiguinhos, eu tenho amiguinhos. Cliquei, tá? Posso fazer isso mesmo? Posso fazer isso mesmo? Tá cagando o step-lança lá, o pocket. Cara, um pouquinho destrói o step-lança. Isso é uma boa ideia. Isso é ótimo pra nós, outro. Eu acho que tá bem também. Pô, que pouco que eu tô fazendo, tu tem? Tô com 40. Muito pouco? Ah, ele veio mesmo. Ué, esse não é aquele muro que eu fiz, hein? Boa. Ó. Já passa mais coisa lá. Boa, Diego. Que bonito esse muro, hein? Ele vai lá por cima. Parece até que esse inimigo sabia que eu odeio essas estratégias. Ele vai entrar por cima mesmo. Mario Becerro. Ah, ele foi íntimo primeiro, velho. Quer dizer, junto? Que filho da cusca. É o Mario Becerro. Você está subestimando o Mario? O Mario é top. Ele saiu daqui. Cuidado. Cuidado, queridão. Faz um outpost aqui, Segat. Segat, faz um outpost aqui, cara. O Pocket não para de cagar o Step Lance. Cara, mura isso aqui, velho. Mura. Aqui, ó. Segat, se mura aqui, ó. Segat, se mura. Redobra teu... Segat, se mura de volta. Se mura de volta. Rápido, rápido, rápido. Não desde o começo. Não desde o começo. Bem ali na passagem. Vai estourar agora o petardo ali. Mura no negócio do muro ali, porra. Calma aí, cara. Por que você está murando lá do lado, caralho? Meu Deus. Eita, olha, olha. Mura, calma. Só mura. Só mura. Fica lá, velho. Por favor. Toma, vai para lá. Eu vou. O Segat tem camelo. Mura lá, Segat! Por que você não... Meu Deus, Segat! Por que você não fechou ali? Ah, está maluco. Foda-se, velho. Bota um monte de vil, vou para lá. Caralho, Segat. O cara fez um ótimo post da bagulha. Olha, é o meu esse aí. Está fazendo essa loucura aí. Está fazendo essa putaria aí. É o Igalima. Cara, sorte que eles não entraram, velho. Caralho, mano. Cara, você tem muita sorte, Segat. Puta que pariu. Vai, mata os padres, mata os padres. Eu estou brigando aqui com os steplancers. Mata padre. Está padre? Vou matar toda essa porra aqui, por certo. Mano, a steplancer vai te dizimar aí. Essa porra de você estar aqui em área deles. Eu estou destruindo eles aqui, né? No caso. Com bem menos, eu matei um monte. Sim. Claro que sim. Eu queria se perder aí, porque nesse comboio aí... Cadê a minha pedra? Cadê a pedra do meu mapa? Ah, Diego, você pegou, velho. Porra, Diego, não fode, cara. Por que que eu quero pedra, velho? Para fazer um castelo. Por que que eu quero? Olha o que tem aqui. Abre aqui, Segat. Deixa eu entrar nessa base. Não, mas porra... Caralho. Camilo, velho. Faz estábulo para dentro, queridão. Mais estábulo para dentro. Estou fazendo para dentro ou não? Tem três aqui dentro. Tem mais lá fora. Ah, não. Está de brincadeira. Está de brincadeira isso aqui, velho. Ah, caralho. Vai, bota a view para trabalhar. Nós fazendo aqui atrás. Ele não está matando aqui? Camilo, camilo. Acumula, acumula. Acumula. Faz uns scouts aí para pegar esses padres, meu. Caralho, está dando rumo aqui. O que custa essa merda? 1.600? 1.000 de fute? O rosto está aqui. Com ódio. Com ódio no coração. Cara, você está te preocupando em up de caçar. Ele não está fazendo... Amigo. Eu? Não. Eu quero o custo da porra do paladino, animal. Ah, hum. Eu não sei quanto custa isso daqui. Calma, Segat. Não, velho. Eu não sei o que custa isso daqui. Eu vou estar aqui acabando com a minha raça. Vou ser, Gat. Mas foi por causa de molho, velho. Foi avisado. Eu gostei das estratégias que esses caras usaram. Foi bem interessante. Ah, toma. Minha não toma. Oi? Não foi minha não. Mas foi avisado, cara? Como que não? Vai, eu vou... Espera o negócio que a gente pula. Espera o par. Espera o par. Espera o par o meu paladino. Cornessius viu para eles irem atirando já ali, né? Cara, que demora você... Cara, é muito demorado essa porra. Esse up. É muito... Brutalmente demorado. Que que é isso, velho? Que porra de monte de... Caralho, é muito padre. Puta que pariu, velho. Ai, mano. Eslavo na minha base. Ai, cacete, hein. Vai, 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 vai. Vai para cima. Vai, vai, vai. Pula, vai. Foda-se. Caralho. Os manos aqui na minha base. Ei, cacete. Aqui, acabou. Acabou com aqui. Os bichos não estão brigando, velho. Esse ar me é um do... Quatro. Não sei o que os caras fizeram aqui, não. A história da vaga é novo. Esse cara é muito bom. Acabou com o gato. Pra mim já era muito. Não, acabou. Não sei nem pra onde fugir. Nem pra onde fugir eu tenho, meu. Pare de fechar ali, velho. Eu tô passando pra matar os padres, cacete. Ah, não, velho. Calma, toma. Porra, bicho. Porra, bicho. Porra, bicho. Deleta o muro aqui, ó, pra passar. Deleta o muro pra passar por baixo e impedir o castelo. Deleta o muro. Não. Deleta o muro, velho. Do lado do monastério, querido. Por favor, não importa. Por favor. É meu e pai dele, pô. Nossa, velho. Não. Não, já era. GG, GG. Caralho, hein, velho. Na moral. Não sei se viu. GG, GG. Nossa, que pariu, cara. Cara, velho. Foi avisado lá, ó, cegate. Pelo amor de Deus, cara. Não, mas não tava. Não, caralho, velho. Você começou a passar o muro? Você passou o muro no canto onde já tava protegido, velho? Nem tava entendendo o que que tava acontecendo pra ter uma ideia. Você não tava entendendo o que ia apetar na tabase que a gente falou, cara? Daí falei, passa o muro. Você começou a passar o muro no canto, velho? Porra, velho. Caralho, velho. Ô, Gomes, calma aí, velho. Olha o spam aí, caralho. É, corte tu, é. A gente tem um corte pra amanhã. Olha, bicho. O tomou foi mal, pô. Foi mal, foi mal, foi mal.